E aí a foto aqui ó, cheguei Gustavo, Gustavo não gosta de me dobrar Hum, que audácia aí na minha presença Galera, vamos aqui, vamos hoje em direção a APA de Maria Paula Beleza, vamos encontrar a galera ali nos Salesianos, bora Mas vamos ter que esticar um pouquinho pra não chegar na reta hein Aí você vai subir, entendeu? Qualquer pessoa a sua virada E aí galera, o visual do Zulu aqui, subindo aqui Ó, vou dar uma viradinha aqui ó Estamos chegando aqui já no alto do Mirante, do Zulu Aqui a gente vai partir ali pro Largo da Batalha, descer ali Pestalozzi em direção a Maria Paula E aí 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 É um dos lados? É um dos lados. É um dos lados. É um dos lados. É um dos lados. Não tem visto. É um dos lados que ela põe, mas... Tá louco. Traz muito. Não tem visto. Mas tem que ir pra calma. Não tem visto. Não tem visto. Não tem visto. Não tem visto. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto